A polícia civil quer saber quem é este homem que aparece nas imagens forçando o portão de uma casa no bairro Vermelha, na zona sul da capital Terezena. O vídeo mostra o suspeito com um objeto nas mãos para forçar o portão da residência. O arrombador sobe no portão e consegue pular o muro para furtar dinheiro e objetos. Ele também tem um papel com o endereço das vítimas. Ele tem o endereço das vítimas, não é? Correto, nós estamos em formação, estamos em levantamento das vítimas e pratico os arrombamentos. Mas a questão de honra da polícia civil, da polícia militar é identificar e prender esse indivíduo. O bairro Vermelha é um dos mais antigos aqui da capital Terezena. E parte da população que mora aqui está com medo do arrombador agir novamente, já que a polícia civil ainda não conseguiu prendê-lo. Este tipo de crime tem ocorrido com frequência na zona sul da capital piauiense e normalmente acontece durante a noite e o início da madrugada. Esta dona de casa diz que tem medo dos arrombadores. Assalto aqui é demais, assalto. E arrombamento? Arrombamento também, mesmo jeito também. Seu Gabriel diz que se resguarda criando cachorros em casa. Se você tiver a proteção de cachorros com as grades bem seguras, o pessoal arromba, tanto faz comércio como casa residencial. Quer dizer que o senhor se resguarda criando cachorros em casa? Felizmente é.